Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, em Presidente Dutra. A solenidade foi prestigiada por vários políticos da região central do Maranhão. Projeto de autoria do vereador Biné Soares vem de encontro com as ações do senador no município de Presidente Dutra. O Everton é um senador que vem se destacando em todo o Maranhão, no Brasil, podemos assim dizer, que vem atuando muito em prol da nossa cidade. Vale lembrar que parte dos recursos que mantém o hospital do município são alocados através de emenda parlamentar desde quando o senador Everton era deputado federal. Para a gente ter uma ideia, agora mesmo, o senador Everton Rocha alocou para o presidente Dutra mais de 11 milhões de pavimentação asfáltica, que é justamente o recurso onde o prefeito Juram irá pavimentar o bairro Santa Maria, o bairro Jean Carvalho, São Benedito, enfim, uma gama de outros bairros da cidade que serão agraciados através de emenda parlamentar do senador Everton Rocha. Alinhado politicamente com o prefeito Juram Carvalho, o senador Everton Rocha, segundo o prefeito, destinou recentemente cerca de 11 milhões de reais em emendas que irão beneficiar o asfaltamento de bairros como Santa Maria, Cacau, Lagoa Grande, Jean Carvalho, além de ruas que hoje necessitam de melhorias. As pessoas têm que ter esse conhecimento, saber que o município não consegue trabalhar se ele não tiver apoio dos deputados, se ele não tiver apoio dos senadores, se não for destinado a emendas. O título de cidadão presidutrense, destinado ao senador Everton Rocha, vem de encontro com as atuações quando ele ainda era deputado federal. Aqui para a cidade, ele destinou recursos para o balneário do povoado Palma e também para a saúde do município. Mesmo ainda como deputado federal, hoje o senador Everton Rocha já destinou recursos para a saúde, para a infraestrutura, destinou recursos agora para o balneário, o deputado Jean Carvalho, Balneário, o deputado Jean Carvalho, e agora mais recentemente também tem com a estrutura de pavimentação de ruas urbanas, tanto também na sede quanto no interior. Projetos esses que eu acho que ele também vai aproveitar para anunciar. Natural da cidade de Imperatriz e filiado ao PDT, desde jovem vem lutando por melhorias no Maranhão. Hoje no Senado, é líder da bancada do PDT e representa o Estado na capital federal. Se a gente não tiver essa capacidade de fazer essa meia-culpa, a nossa geração de dizer erramos e aonde é que nós podemos corrigir, nós sempre vamos procurar culpados e nunca vamos conseguir ter essa capacidade de corrigir. Se a gente começa a ver as coisas funcionando, é bom lembrar que nós não podemos errar. Visivelmente emocionado, o senador usou a tribuna da Câmara para agradecer, realçando o compromisso com a cidade de Presidente Dutra. Nós, no primeiro ano lá no Senado Federal, temos tido essa preocupação em estar dando a resposta ao nosso eleitor, ao nosso cidadão maranhense, que é justamente fazer essa boa representação. Lembrar que ali é uma expectativa criada por gerações, por muitos que optaram pela mudança e essa mudança tem que ser feita realmente na prática. Então, eu estou lá dentro de Brasília, atuando em temas importantes, fazendo os debates que têm que ser feitos e ao tempo também que nós não estamos esquecendo da nossa atuação na ponta, no dia a dia. E aqui em Presidente Dutra mesmo, agora no final do ano, conseguimos anunciar convênios importantes que vão ajudar na infraestrutura da cidade. Temos apoiado a saúde, apoiado a administração do prefeito Juram, que é, sem dúvida nenhuma, um prefeito que tem compromisso com a cidade e um grupo que hoje mostrou para que veio. Então, ele, junto com o deputado Ciro, com toda a Câmara de Vereadores, que eu quero aqui agradecer pelo honroso título, dizer a eles que eu faço parte desse time e eu sou um soldado. Então, nós estamos aqui juntos para, se Deus quiser, continuar esse trabalho aqui dentro da cidade, que é o que o povo está querendo. Então, nós estamos aqui juntos. Então, nós estamos aqui juntos. E aí